Oi, Maquettes! Hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Vocês sempre pedem histórias minhas, então eu decidi trazer uma diferente aqui pra vocês. Bom, pra quem não sabe, eu estou morando em São Paulo! Sim, gente, mudei pra cá em maio desse ano. E foi uma correria muito louca, porque eu saí de Goiás pra ir pra São Paulo sozinha com uma criança e mudar de estado. Foi uma correria muito doida. E eu comecei morando em uma parte hotel aqui em São Paulo, ali no Jardim Paulista, pra quem é de São Paulo sabe onde é. E eu morei por três meses numa casa onde ela tinha tudo, mobília, até lâmpada reserva tinha dentro da casa. E eu fiquei nessa casa por uns três meses até eu me estruturar, até eu encontrar um canto pra mim, um bairro com o qual eu gostasse de morar. E após esses três meses, eu andando bastante, pesquisando bastante, conhecendo bastante São Paulo, eu encontrei o bairro no qual eu me identifiquei muito e quis procurar um apartamento pra morar. Encontrei. Como eu queria um apartamento bem grande, bonito e num preço justo, eu tive que começar do zero. Então, sim, gente, tive que comprar tudo novo. Só que, quando eu passei pra dentro do apartamento, eu não tinha nada. O primeiro móvel que eu tive, se pode chamar isso de móvel, foi um colchão inflável. Bom, colchão inflável, pra quem sabe, conhece, é um colchão, assim, quebra galho. Ah, a gente vai fazer um acampamento, a gente vai dormir aqui final de semana, a gente vai dormir de hoje pra amanhã. É um quebra galho ali. Não é pra você dormir, pra você ter qualidade de vida dormindo no colchão inflável. E tava bem na época que São Paulo tava muito frio e eu não tinha cama. Então, eu e o Adam tinham que dormir no colchão inflável, no chão. E ele faz barulho, então é super desconfortável. E os dias iam passando, de pouco a pouco eu ajeitando minha casa. Até comprar várias coisas, né, gente? Porque imobiliar uma casa entra geladeira, fogão, máquina de lavar, um sofá, muitas coisas. E eu queria muito um colchão de qualidade. Porque já que eu ia começar do zero, eu queria um colchão que me trouxesse qualidade de vida. Enfim, eu fui dormindo nesse colchão e comecei a pedir pra Deus, né? Ô Senhor Jesus amado, me ajuda a encontrar o colchão certo. Até que eu recebi uma proposta da Ema Colchões, que é uma empresa alemã, que ela é número um de marcas de vendas da Europa e ela distribui pro mundo inteiro. É um colchão onde ele vem numa caixa compacta. Vocês já viram colchão que vem caixa? Gente, ele vem numa caixa, ele vem enrolado assim, ó. A coisa mais divertida do mundo. Aí vem com um giletezinho, você tipo rasga o tecido e o colchão, ele enche sozinho. É bizarro, de diferente, de legal, sabe? E tem 10 anos de garantia, tem 100 noites de teste. E assim, beleza. Eles entraram em contato, falaram que ia mandar o colchão aqui pra casa e eu pulei de alegria. Quando o colchão chegou, eu fiz um videozinho, até postei no Instagram. Quem quiser assistir pode no meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. E eu fui e coloquei o colchão aqui. E eu chorei muito. E eu sei que parece uma coisa boba, eu tá vindo aqui, ah, você tá contando a história disso. Sim, gente. Porque são nos pequenos detalhes que a gente vê a nossa evolução. Eu não dava valor à qualidade do sono. Às vezes eu tava irritada e tinha sido minha noite mal dormida. Eu não tava conseguindo aflorar minha criatividade. Foi porque eu não descansei durante a noite. Eu não tava conseguindo... O Adam, coitado, às vezes acordava, colocava a mão assim, mamãe. Porque se o meu pescoço doía, é claro que o dele também tava doendo. Então, várias coisas que vinham acontecendo foi por conta das noites ruins que nós passamos aqui. Foi do tanto que a gente sofreu, digamos assim. A gente ficou do dia 26 de agosto até mais ou menos 26 de setembro dormindo no colchão inflável. Um mês. Gente, vocês já dormiram um mês no colchão inflável? Eu sei que tem gente que fala assim, ah, eu durmo em qualquer lugar. Pra mim, em qualquer lugar tá bom. Só que aí você faz uma análise. Será que você não tá conseguindo dar o seu melhor numa atividade física, num esporte? E você não sabe o porquê? Será que não é sua cama? Ah, você não tá conseguindo escrever um trabalho que você tinha que escrever. Será que não foi sua qualidade de sono? Ah, é porque você não tá conseguindo se desenvolver na sua melhor performance. Não tá conseguindo ser o melhor que você consegue ser pra um amigo, pra um namorado, pra alguém. Será que não é o jeito que você tá dormindo? As pessoas não notam isso. Elas não valorizam isso. Então, eu pensei comigo, cara, eu tive uma transformação tão grande de uma noite pra outra que eu chorei muito. Eu juro que parece besteira, gente, mas eu agradeci muito, muito, muito a Deus mesmo por ter feito uma parceria com uma marca tão gigantesca que é a Ema Colchões que traz uma qualidade de vida pra mim, pro meu filho e pra qualquer outra pessoa que vier na minha casa. Com certeza eu falo, experimenta esse colchão pra você ver. Ele tem bloqueio de movimento e significa que se a gente colocar um copo d'água aqui agora e eu pular na cama, esse copo d'água ele nem mexe, porque o colchão tem esse bloqueio pra quem é mãe, como eu, que tem criança, né? É muito legal. Sem contar que ele tem uma capa removível e lavável. Então, eu também que tenho criança, né? E a gente que gosta de estar sempre deixando a nossa caminha cheirosa, é muito legal que a gente pode tirar essa capa, lavar, secar e voltar a colocar ela, né? Não, e o mais engraçado é que eu tenho 27 anos de idade e eu sei que coluna é uma coisa que se vê muito na terceira idade, né? Não, 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 meus queridos. Eu com 27 anos experimentei a mesma dor do meu pai de quase 60, também experimentou. E esse colchão, ele traz esse alinhamento da coluna. Então, você deita e ele se adapta ao seu jeito de ser, à sua coluna, te ajudando. Então, pra você que tem esse problema de coluna, o ideal é ter uma cama de qualidade. Então, por isso, por tantos benefícios que eu senti na minha vida, por tanta qualidade de um dia pro outro, o tanto que eu acordei feliz, que eu acordei alegre, que eu me senti descansada, que eu me senti pra frente, potente, o tanto que eu me senti positiva, de uma noite mal dormida para uma noite muito bem dormida e muito bem descansada, eu tive uma evolução maravilhosa e gigantesca. Então, eu passei a dar valor nisso. Eu passei a dar valor nas minhas noites de sono, em onde que eu durmo, a cama que eu durmo e o colchão que eu quero que meu filho tenha também, que evolua. E é exatamente por isso que eu vim trazer esse vídeo, contar essa história pra vocês. Porque, às vezes, a gente tem uma nossa assim, ai, ela é youtuber, tem mais de um milhão de seguidores, ela tem tudo assim assado. Não, gente, a gente também passa perrengue, a gente também passa por situações difíceis. Foi, assim, uma luta ter começado do zero com o Adam, não ter um prato pra comer, não ter uma cama pra dormir, sabe? Não ter um copo pra beber água, começar do zero com a criança de dois anos foi um trabalho muito árduo, muito pesado. Mas eu sinto, assim, que no final tudo compensou. Eu tenho muita gratidão da Emma Colchões ter feito parte dessa história, da nossa mudança, da nossa evolução, sabe? O tanto que a gente tem melhorado, o tanto que o Adam tem dormido bem, o tanto que isso tem feito bem pra qualidade de vida que a gente leva. E hoje eu vim contar essa história pra vocês, pra incentivar vocês a fazer essa análise. Porque a gente fala um pouco sobre isso. O sono é muito importante. Não deixa pra você cuidar da cama que você dorme, do colchão que você dorme, quando você já estiver com problema, quando você já estiver com a vida adulta. Já se cuida desde agora pra evitar qualquer tipo de problema numa terceira idade. Então eu deixo aqui esse vídeo como exemplo pra vocês, como meu testemunho em uma cliente da Emma Colchões que ficou apaixonada nesse colchão, nas camas que eles têm, nos travesseiros que eles têm também. E ainda consegui um cupom de desconto pra vocês. Eu vou deixar o link da Emma aqui embaixo pra você ir lá no site, dar uma olhadinha. E se você tiver interesse, usa o meu cupom de desconto também. Muito obrigada, Emma Colchões. Somos completamente gratos por você fazer parte desse momento da nossa vida. E aí, vocês podem conferir a Emma Colchões no link aqui embaixo.